O Engão foi animadão no Parque do Engar com boa música e público presente. À tarde, aconteceu a terceira edição do show Ecos do Engar, uma programação com música instrumental. O som da natureza ganhou companhia e a harmonia musical ecoou pelo Parque do Engar. O pessoal chegava aos poucos e se acomodava, embalado pela beleza da mata e das notas. Acho que estimula, né, gente? Porque eu sou professor de desenho também. Então, sempre que a gente para um pouquinho, sente um espaço mais agradável, atmosfera, acaba se contagiando. Eu acho que é um ambiente de arte, né? Então a gente acaba tentando expressar, se sente criativo nessas horas. Outros vieram preparados, com direito à cadeira de praia. Agora é só curtir a música junto com a esposa aqui e aproveitar o momento. Música boa atrai todo tipo de público. Dos mais novos aos mais velhos, a Mara veio muito bem acompanhada, pois sabe como é importante esse tipo de programação para as meninas. Então a música torna os seres humanos melhores. Eu acho que isso é uma oportunidade única. É legal porque a hora é livre, né? E aí a gente fica mais à vontade, né? Entretenimento gratuito e de alta qualidade como presente para Maringá. Muita gente já conhece, só que ela não tem acesso porque não é uma coisa que a grande mídia divulga. E a gente tem ainda um outro objetivo aqui, é da gente trazer as pessoas para o parque mesmo. Essa foi a terceira edição em Maringá e contou com grandes músicos no palco do Ecos do Engá, como Raul de Souza, um lendário trombonista com mais de 60 anos de carreira. Além de tocar, o mestre ainda deu uma oficina gratuitamente aos maringaenses. Agora a gente está ouvindo aqui a Maringá Big Band, que é um grupo daqui de Maringá. Vai ter a Vitor Gorni Orchestra, que é de Londrina. Vai ter o Carlos Malta e o Marcos Suzano. O Carlos Malta é um grande flautista de pífano e o Marcos Suzano é um dos melhores percussionistas que tem no Brasil. E a gente vai ter uma lenda viva aqui direta da França, que é o Raul de Souza, considerado pela Rolling Stone o maior trombonista que já existiu. Tem um trombone só do jeito dele, a maneira dele tocar diferente de tudo que tem por aí. O Vitor é um dos músicos que se apresentou durante a mostra. A orquestra leva o nome do compositor de Londrina, que destaca como esse tipo de espetáculo é importante para a população. O público gosta demais e precisa de ouvir música instrumental, mesmo porque quem faz a sustentação da música cantada é a música instrumental. É, 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 é